E o Tiago Abravanel trocaria a Globo pelo SBT pra fazer um programa com o Silvio Santos? Tiago Abravanel é sucesso como ator, tá gravando, fazendo as gravações do Chapa Quente, tá lá com a Ingrid Guimarães. Como é que é trabalhar com ela? Você tem a impressão que ela é sensacional. Eu sou suspeito pra falar da Ingrid porque eu... É uma... não só uma profissional incrível, mas uma amiga, uma pessoa que... Eu amo, assim, é muito gostoso, a gente se diverte no trabalho, assim. Você sabe muito bem que se não fosse você, eu tava jogado na rua, sendo devorado pelos loucos. Lobo e São Gonçalo, amor, nesse calor, tu ia pegar no máximo uma dengue. Deus que me livre! Cantor e pode ter um outro talento escondido. Oi? Eu quero ouvir o chocolate! Eu só quero chocolate! Só quero chocolate! Encontramos o neto de Silvio Santos, que falou na possibilidade de se tornar apresentador de TV. Agora eu li uma reportagem, uma matéria, dizendo que você tem vontade de ser apresentador. É verdade? É, estamos vendo essa possibilidade aí. Mas o que você gostaria de apresentar, Tiago? Cara, eu não sei. Na verdade, eu nunca me vi como apresentador, mas foi o que me perguntaram se eu tinha essa vontade. Eu falei assim, que se fosse me dado a oportunidade, eu gostaria de aprender e de me envolver afim com isso e me dedicar. O Silvio Santos, por exemplo, ele nunca te chamou para apresentar um programa no SBT? Não, ainda não. Ainda não? Não. E se ele falasse, vou apostar nele? Eu acho que ele é um ótimo apresentador. Bom, se ele falar, quem sou eu para negar, né, gente? Outra história que vem sido bem comentada é que a mãe de Tiago Abravanel e as outras cinco tias estariam se preparando para assumir o SBT em breve. Eu não sei exatamente, burocraticamente falando, o que está acontecendo. Eu sei que somos uma família e que temos que nos dedicar às coisas importantes da família. E, principalmente, manter e valorizar o nome do meu avô e de tudo que ele já construiu. Então, acho que esse é o princípio básico para a gente poder fazer aquilo que meu avô construiu. Tiago, que foi liberado pela quarta vez pela Globo para participar no SBT do Teleton, vai contar com uma apresentadora de peso. Vai, a Xuxa vai. A Xuxa vai, que máximo. Vai. Acho que vai ser muito divertido ter meu avô, a Xuxa, eu, a Pathy. Não sei se a Ivete vai estar esse ano também. Não sei se a Ivete vai estar esse ano também.